Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui. Iniciar as falas no dia de hoje, parabenizando ao nosso presidente Leonardo Alves pela data de seu aniversário, dizendo da importância que você representa para nós nessa parceria e dizer a você, Leonardo, nessa casa nós se aproximamos e tivemos a felicidade de estar mais próximo um do outro e tive a oportunidade de conhecer de perto o seu coração e dizer para você que você é um grande amigo. Saudar os demais colegas na pessoa das nossas duas vereadoras. Saudar a imprensa em nome desses dois baluartes, Zildo Nascimento e Adalto Brasileiro. Saudar a todo o público e as pessoas que estão nesse momento nos assistindo pelas redes sociais, na pessoa da nossa amiga Amanda. Gostaria, nesse momento, estar fazendo uso nessa tribuna e estar aqui transmitindo muita felicidade por conta do nosso trabalho. Mas vocês tenham a certeza de que o nosso papel nessa casa como fiscalizador e criador de leis requer uma preocupação muito grande. E eu falo isso com muita tranquilidade. Atentamente ouvindo as palavras do nosso nobre colega Chico e o colega Herbinho, essa é a nossa preocupação. É a preocupação da união, da coletividade desta casa, mas quando a gente fala união e coletividade, a gente não fala união e coletividade na questão partidária. A gente fala na questão de se unir em pró da nossa Ibircaraí. E eu deixo aqui, nesse momento, um recado aos senhores e senhoras que representa esse parlamento, uma grande preocupação. Essa é a grande preocupação. Essa é a minha preocupação com essa casa. Não poderia, em um momento como esse, deixar também de parabenizar aos colegas pelo trabalho que já tem feito nesse processo praticamente de 100 dias. Mas, senhor presidente, a nossa preocupação que o nobre colega falou, colega Chico, logo em seguida o nosso colega Herbinho e também um colega Duarte, é a preocupação com os nossos convênios. Nós solicitamos aqui nessa casa que fizesse um apanhado de todos os convênios em andamento no nosso município, para a gente transmitir isso para a sociedade, porque nós vereadores somos pagos pelo povo. Salário, o nosso subsídio, quem paga é o povo. Então, a gente deve uma satisfação muito grande ao povo, independente de ciclo partidário. A gente, nosso compromisso é com o povo. E eu tenho certeza que essa casa, em momento algum, deixará de fazer o seu papel de fiscalizar. E a exemplo disso, senhor presidente, eu gostaria que nós, essa casa, fizesse uma comissão para a gente começar a visitar o TCM, para a gente começar a fiscalizar o nosso município. E assim a gente fazer nas obras do nosso município, nas estruturas físicas do nosso município. Eu tive a oportunidade de visitar essa semana, com o nobre colega Aroldo, os postos de saúde. Nós visitamos três postos de saúde no nosso município. Tive a felicidade de visitar o Gesso Lopes, mais conhecido como Gesso Lopes, mas que, na verdade, existe um projeto de lei onde o posto, aquela unidade básica de saúde do bairro novo, não é Gesso Lopes, ela agora é Cleitzo Dias Cardoso. Preciso até, Moisés, que essa casa notifique novamente o município para que seja feita essa correção. Tive a felicidade de visitar onde, naquela unidade, estava em dias a questão do medicamento, o atendimento com o profissional da saúde, com o médico, atendendo aos pacientes e que também nós tivemos e foi notificado a questão do serviço odontológico que não estava fazendo por conta da caneta do serviço odontológico que não estava funcionando. Logo em seguida, visitamos o posto do mutirão, onde, em seguida, quero aqui parabenizar o nobre colega Arodo, onde fez uma indicação de uma emenda parlamentar para a construção de uma praça naquela localidade. Nós visitamos e lá também tem uma demanda da outra ação. Eu acredito que será sanado essa questão também da pasta odontológica do posto do mutirão. Logo em seguida, tivemos no posto do centro da cidade. E, devido à movimentação, o atendimento, que estava muito grande, nós fizemos um apanhado, mas marcamos para essa semana retornar lá, porque, como tinha muito paciente sendo atendido, a gente teve a responsabilidade de não fazer mais aglomeração naquela localidade. Mas, aqui, eu chamo a atenção de cada um de vocês, vereadores, para esse momento. A gente tem visto constantemente o nosso colega Herbinho preocupado com a questão da obra da feira. E a gente precisa ter essa união. essa união de dizer para você, Herbinho, que você pode contar com esse vereador que aqui vos fala. Tenho a certeza que não será só nesse convênio e nessa obra, mas a nossa preocupação é com todo Ibicaraí, os distritos, as zonas rurais e o centro da cidade e Ibicaraí como um todo. Essa preocupação eu tenho em memória a gratidão e a felicidade de retornar à casa dos senhores eleitores em todo o município de Ibicaraí e ter a tranquilidade de dizer só mais 30 segundos, senhor presidente e dizer a questão da valorização de ter visitado essas pessoas e ter acompanhado no dia a dia de cada um. É preciso cada um de nós colocar o pé em todas as obras em todos os segmentos do nosso município para a gente saber como é que se encontra. Para concluir as minhas falas quero também parabenizar o nosso ex-colega desta casa Walter fez um trabalho excelente quando foi presidente aqui e dizer Walter da importância e do legado que você deixou aqui nessa casa e agradecer a todos os ouvintes dos meios de comunicação e dizer que estarei aqui firme e forte para fiscalizar e dar resposta à altura à nossa sociedade muito obrigado a todos a todos eu Tchau.